Fredinho, desde o ensino médio, começou a dizer que gostaria muito de ser chefe de cozinha. Eu sou cozinheiro amador, cozinheiro final de semana da família e dos amigos. Resolvi juntar o último agradável, fazer o curso de gastronomia e poder auxiliar meu filho a realizar o sonho dele. A gente até não procurou primeiro essa instituição aqui, a Uni Nassau. A gente procurou uma outra instituição. Disseram que Fredinho não era capaz de acompanhar o curso. Procurei essa instituição, a gente foi muito bem acolhido aqui por todos. Ele tem provas adaptadas, as aulas são adaptadas. A turma acolheu o Fredinho, os professores acolheram e ele está conseguindo realizar o sonho dele. Você está agora terminando o curso, está perto do final, né? Sim, terceiro. Terceiro período, são quatro, né? Sim. Quais são os seus sonhos para o futuro? É algo impressionante. No final do ano passado ele começou, mãe, eu quero meu negócio, eu quero meu negócio. E eu expliquei a ele, né? Nesse momento não tem como abrir um restaurante. Na matéria, na disciplina do ano passado de cozinha italiana, ele se identificou muito com a parte de molhos. E a partir daí eu fui buscar conhecimento, né? E começamos a desenvolver, fechando os molhos, treinando em casa. Eu auxilio, mas é ele que põe a mão na massa. Você vai abrir uma empresa de molhos agora, né? Aham, tem quatro tipos de molhos. Tem feijo, capreta, tem bela serra, de proponhada também. É a vontade dele, é o desejo dele. Então a gente só abraçou. Tanto o pai, né? Vindo fazer faculdade junto com ele, como no meu caso agora, que eu pedi demissão do meu trabalho para apostar no sonho dele. Tudo isso é dele. A gente só abraça. Ele quer e ele não permite que a condição dele o limite. Mas eu vou ser funcionária dele. Ele disse que vai me pagar um salário. Ele disse que vai me pagar um salário.